Como viver mais por um instante? Como viver mais diante de toda a criação de Deus? Eu me chamo Guedrian, você está no Espiritualidade Artesanal, não sai daí! Vamos aprender juntos por um instante! Se eu pudesse novamente viver a minha vida, na próxima, trataria de cometer mais erros, não tentaria ser tão perfeito, relaxaria mais, seria mais tolo do que tenho sido, na verdade, bem poucas coisas levaria a sério, seria menos higiênico, correria mais, viajaria mais, contemplaria mais entardeceres, subiria mais montanhas, nadaria mais rios, iria a mais lugares onde nunca fui, tomaria mais sorvete, menos lentilha, teria mais problemas reais e menos problemas imaginários. Eu fui uma dessas pessoas que viveu sensata e profundamente cada minuto de sua vida, claro que tive momentos de alegria, mas se eu pudesse voltar a viver, trataria somente de ter bons momentos, porque se não sabem disso, disso é feito a vida, só de momentos, não perca o agora. Eu era um daqueles que nunca ia a parte alguma, sem um termômetro, uma bolsa de água quente, um guarda-chuva, um paraquedas, e se eu voltasse a viver, viajaria mais leve. Se eu pudesse voltar a viver, começaria a andar descalço no momento da primavera, e continuaria assim até o fim do outono. Daria mais voltas na minha rua, contemplaria mais amanheceres, e brincaria com mais crianças, se tivesse outra vez uma vida pela frente. Mas, já viram? Tenho 85 anos e estou morrendo. Poema Instantes de Dom Herald. Eu não sei se você tem 85 anos, mas se esse poema se comunica com você, agora deixa eu aliar com o que a Bíblia diz, para você entender qual é a boa, plena e agradável vontade de Deus para mim e para a sua vida. Eclesiastes, do 3, do 12 ao 14, diz bem assim, Descobrir que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobrir também que pode comer e beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Sei que tudo o que Deus faz permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar, e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. E Salomão foi o homem mais sábio. Deus permitiu essa sabedoria e ele nos abençoa até hoje com palavras instrutivas e bem fiéis a qual é a vontade de Deus que possamos viver bons momentos, bons instantes, mas não desenfreado, não de maneira sem freio, sem medidas, sem... Deus dá mais conselhos ainda na Bíblia. Ouça comigo. Eclesiastes 12, versículos 13 e 14, dizem assim, Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Pois Deus trará julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom ou seja mal. Deus deseja que venhamos viver bons momentos, bons instantes, mas não perdendo a consciência de temê-lo, de reconhecê-lo, de estar com ele, compreendendo qual é a vontade dele para cada instante, para cada momento que venhamos viver. Eu torço que Deus abençoe o seu coração, que possamos tirar o desnecessário e viver o essencial. Tirar as aparências e viver a essência. Deus quer fazer parte da nossa vida para o nosso bem. Ele não é um Deus regulador, Ele é um Deus que ama e deu a sua vida por mim e por você, tá bom? Torço que esse vídeo tenha edificado, torço que esse conteúdo venha preencher o seu coração. Eu estou aqui toda semana no Espiritualidade Artesanal fazendo um conteúdo de qualidade, um conteúdo cristão. Então, não deixa de se inscrever no canal, de compartilhar com mais pessoas, de deixar nos seus comentários qual o próximo poema ou o que você gostou tanto desse vídeo aqui para que eu possa reforçar nos próximos, tá bom? Deus lhe abençoe, eu te aguardo na próxima semana e tchau, tchau!